E aí, brabinhos! Começamos a fazer um vídeo no canal, dessa vez com o Santos e o Vaz! Fala aí, galera! Isso aí! Vamos fazer sumô, moleque! Isso sim! Vamos ver se dá dança, né? Mano, eu não sei nem que carro eu escolhi... Ah, eu escolhi o Gester! Gester e o caraca! É, eu acho que eu vou te massacrar também! Não, vou de Gester! Vou de Gester! Olha, eu sou o Rosinha! Sou burro! O Chueck e o Shuregg... O Shuregg... Ele morre? É, cara! Como assim o Shuregg morre, cara? Vamo lá! Cara, na moral, eu odeio esse mapa! O Pilantra ainda escolhe carro esportivo, mano! Na moral, eu pego o Júlia! Saiu! Sai, vai! Saiu! Ai, 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 ai! Não, não, não! Saiu! Pilo, não, não! Saiu! Pilo, não, não! Saiu! derrubar ele eu vou derrubar ai 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 não sai gente vocês são de filantras eu e tu santo cara que eu quero bem mais forte que o meu ai 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 isso é muito carregão caraca mano . . . . . . . . . O voo é igual um passarinho. 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 Agora eu vou ganhar. O voo é igual. Vai, vai, vai. O voo é igual um passarinho. O voo é igual um passarinho. O voo é igual um passarinho. A morreu, morreu, morreu. Mata logo, mata logo. Sai. Sai! Sai! Que isso gente? Morreu, morreu, morreu Ae Santos, ganhou! Mas eu morri de sacanagem Eu voei mano Vamo lá, vamo lá, ainda não acabou não Vamo lá Brabinhos Tosse pro tio Ai, a gente vai querer matar pra parar Sai, Santos! Ai! 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 Tô calmo! Tô calmo! Tô calmo! Ai! Tô calmo! Ai! Ai! Que cagada, mulher, que acho que fui eu... Tu venceu? Tu venceu ou não? Ué, empatou! Olha lá! Ué, primeiro, meu Deus, que eu empato nisso! Então, Bravinho, esse foi mais um vídeo! Olha que bosta, empatou o jogo, mano! O jogo mais tá bom, valeu! Até a próxima, Bravinho! Tchau, tchau!